Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia foi bom demais, não é isso? Muita gente aí enchendo o talo aí na 335. O palpite nós passamos aí nos palpites de reforço, né? Mais cedo aí a galera ganhou aí na 889. Então a coruja fechou aí com chave de ouro, é isso? Esse canal aqui é o bicho. Muito obrigado a todos aí pela parceria, todo mundo dando palpite. Lembrando que o seu palpite, principalmente no terno, eu tô nele. Esse canal é uma comunidade zoológica, todo mundo é um, todo mundo é parceiro, todo mundo ajudando um ao outro, não é isso? E todo mundo se dando bem, né? Graças a Deus aí, todo mundo se dando bem. Tanto com os meus palpites aí, eu também julgando os palpites da galera e antes de começar a dar os palpites aí. Não esqueça aí de dar o seu joinha aí, não esqueça de se inscrever no canal e, principal, assistir o vídeo total aí, pra ajudar a gente no tempo, que tá ruim demais agora. Agora tá 2h33. Você é doido pra poder chegar aí nos três minutos aí, mas tá brabo o treino. Só com a ajuda de vocês aí, pra poder chegar nos três minutos. Antes de começar a dar os palpites aí, um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera. Abraçando pro meu grande amigo Marcosinho. Também o canal aí do nosso amigo Fábio Menezes, lá de Pernambuco, aí, ah, muito bom. E o canal do seu Augusto Manuel também, muito bom. Forte abraço aí. Sejam todos bem-vindos aí à nossa comunidade zoológica. É nós todos aí, dando palpite aí pra galera, fazendo a galera encher o talo. É isso? Isso aqui é bom. Forte abraço aí pro Total, lá de Seabra, na Bahia. O Bardoneiro, lá em Barra do Piraí. Forte abraço. O Luiz, lá de Iguatu. Forte abraço. A Margarete e o Bruno. O Vicente Paulo. Forte abraço. A Juscelia Florencio. Toda a galera lá de Sobral. A Tatiane, lá de La Sanse, Minas Gerais. Essa eu não conhecia. Forte abraço aí a toda a galera lá de La Sanse. A Margarete, lá de Feira de Santana, na Bahia. O Jote, lá de Atibaia. Forte abraço. O Éder Almeida, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Forte abraço. O Neto Lotorias, lá de São José dos Campos. Forte abraço. O Erasmo, lá da Água Mineral, na Bahia. Forte abraço. A Fabiana Vieira. Forte abraço. O André Gonzaga. A Tatiane Boles. A Ketlyn Silva. O Sérgio, lá de Ubar. Forte abraço. A Mara Rúbia, lá de Rio Verde, em Goiás. E a Isamar, lá de Brasília, que deu tala aí hoje na 889. Muita gente também ganhou aí na 889. Isso é muito bom. Bom, então amanhã, amanhã é dia de federal, amanhã é todo palpite que você tiver. Não pode esquecer do tigrão aí e do avestruz, né? Aqui começou bem, aqui na loteria local. Amanhã é dia 24, dia do viado, dia da cabra e também dia do cavalo. Aqui deu uma milhada bonita, aqui 9 mil na cabeça, aqui de fora. Chique. Muito boa, meu irmão. Vai com a vontade. Todo mundo enchendo o talo. Isso aí, sexta-feira boa, meu. Então destaque aí no segundo prêmio aí na 147, que dá a 741 do cavalo. Lá no quinto prêmio deu a 414, que dá a 144 do cavalo, dá a 441 do cavalo. Na matinê do Rio aí a 248, que dá a 824 da cabra e dá a 842 do cavalo. No quarto prêmio aí a 169, que dá a 196 do viado. Nas 14 horas eu destaque aí na 204, que dá a 024 da cabra e dá a 042 do cavalo. Nas 18 horas eu destaque aí na 104, que dá a 041 do cavalo. Na coruja, chique demais, talo puro aí na 335 do corpo, né? Muita gente aí jogando nessa cobra aí, já não é de hoje. E que eterna, bonita, hein? Cabra, cobra e o porco, chique. Destaque aí na 524 aí no terceiro prêmio, que dá a 542 do cavalo. E lá no sexto prêmio, inverteu aqui, né? Deu 204 nas 14, agora deu 402. Essa inversão também é chique, viu? Que dá a 024 da cabra e a 042 do cavalo. Então tá aí. Agora vamos aos palpites aí do dia 24, não é isso? Dezenas do dia 24, 42, 22, 44. Bicho do dia, viado, cavalo, cabra e tigre. Aliás, é um quarteto arrumado esse, muito bom de jogar. A dupla, viado e cavalo e o terno, viado, cavalo e cabra. Tá aí algumas milhares boas, pode ficar invertido amanhã, ó. Tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã, ó. Tá aí algumas milhares boas aí pra amanhã, ó. Alguns ternos de grupo, ternos de dezena, duques de dezena, bons aí pra amanhã. Algumas duplas boas aí pra amanhã, ó. Alguns ternos boas aí pra amanhã. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Muito bem, tá aí os palpites então aí pro dia 24 de junho de 2017. É o dia do viado, o dia da cabra e também o dia do cavalo. Obrigado a todos aí pela parceria. Mais uma vez parabéns aí a todos os ganhadores e ó, amanhã, ó, talo. Boa sorte a todos.